Tempo que passa, sigo na raça, cigarro no bolso, meto na bala Algumas coisas me fazem falta, vida que vem, vida que passa Sigo na meta, fazendo a clássica, sumi por um tempo, forte e polástica Vivendo tudo dentro de casa, perdi o foco, fiquei de graça Olhava no espelho, só via mágoa, quanto mais andava, mais eu parava Na minha mente o calcinho estalava, me vi no beco só de bala clava Me vi no poço que eles falavam, minha mãe dizia que eu não escutava Minha mãe falava da facada, silenciosa vem na calada Mudando de vida, não quero escada, quanto mais eu corro, vejo a chegada Só peço adeus na caminhada, corpo fechado, nada me abalha Tá pelos ouvidos enquanto eles falavam, escondi os panos quando escutavam De mais feio, hoje elas me gravam, pede foto, diz que eu tô gato Tracei minha rota, sigo na meta, muito bonito de Nike prata Muito forte, tipo Vegeta, já falei, não toca na gaveta Bebendo mais que o meu rei, brindando tudo que eu conquistei Eles querem minha queda, eu sei, amassa esses caras tipo DJ Na Ribeiro eu desço com um axé, nada mudou, cheguei aqui na fé Quer flor barato, vai no Buscapé, Ligueli, C Conexão, RJB, Ligueli Dinheiro no bolseamento, muito conforto pra quem eu amo Nego, eu nunca tive bicicleta, mas eu vou balar uma moto do ano Se focado é o mesmo plano, boladão porque perdi meu mano Esse garoto novo empolgado com o crime, nego para o que tu tá pensando Quero Nike sim, bolsada não enchei de din din Aquele idiota fica bem em mim, crescendo outra garrafa de jean Passa os larcos pra chegar na frente, tipo perda longa de skin match No fone eu vi no skin match, nego cuspo isso tudo de frente Decolando igual equipe Rocket, pago valor logo que eu faço pocket Esse lerdão aí vai entrar no rock, não pega esses ouriçais É tipo gente, erva verde igual piccolo 100, na porta da festa É Ligueli, dentro e fora do rio, eu sou o trem Eles falam que vão me cobrar, mas nem tem, malotado, cheio de nota de 100 Nego sem saudade de Ligueli, eu já superei várias merda na vida Eu sei que no final eu vou ficar bem Vem, vem, assim ó Vem, vem, vem Joga ponto na cintura, ela gosta Deixa ela ir porque eu sei que ela flota Se vim de frente, mandou pra cova Tô por Orlando, a comédia nem brota Joga ponto na cintura, ela gosta Deixa ela ir porque eu sei que ela flota Se vim de frente, eu mando pra cova Tô por Orlando, a comédia nem brota